Nós estamos aqui no Mercadão, onde aconteceu agora uma cerimônia, onde foi sancionada uma lei sobre a questão da economia criativa. Estamos organizando esse setor, eles estavam dispersos, cada um cuidando da sua vida, mas de modo disperso, eles não estavam unidos. A primeira coisa que nós fizemos foi chamar todo mundo, conversamos, vamos nos unir, é um setor importante na construção da cidade turística que nós queremos para Maringá. Desde lá, muitas conversas, criamos espaços para que eles expusessem os seus produtos. Aqui mesmo no Mercadão é um espaço que a Prefeitura, numa parceria com o Mercadão, a gente até agradece esse espaço, é um espaço maravilhoso. Então nós conseguimos, não só aqui, mas espaços em toda a cidade, na Praça da Magó, agora que é a Maringá Encantada também, na Praça das Pernambucanas. Enfim, essa é a função da Prefeitura. Antes de mais nada, juntar esse setor. Juntamos a população que faz os criativos e organizamos. Eles estão agora, eles mesmos se auto-organizando. Isso que é importante, essa é a função. Nós temos um chute inicial, agora é com eles. É claro, vamos continuar acompanhando, criando mais espaços, levar o mercado próximo dos produtos desses criativos. E com certeza levar prosperidade também para eles. Nós estamos aqui na Feira Maringá Criativa, onde tem vários expositores da cidade. É uma coisa nova que vem trazendo para a cidade uma economia alternativa. Estou em companhia de Heloísa Silva, que é uma dessas empresárias nessa Feira Criativa. Agora foi sancionada uma lei. O que muda para vocês? Muda muita coisa. Hoje nós somos amparados perante essa lei. Somos muito gratos pelo pessoal da Prefeitura, tanto o prefeito, o Matheus, o Fernanda, que estão com a gente nesse projeto aí. Hoje nós estamos na Magô, todas as terças-feiras. Só que hoje é algo diferente, algo melhora para nós. Tanto nós que estamos aqui hoje vendendo, expondo os nossos produtos, a gente também fomenta a cidade, o comércio local. E qual que é a sua expectativa agora com essa nova lei, novas oportunidades de mais trabalho, né Heloísa? É isso que a gente espera. Hoje com a lei a gente tem local e hora para trabalhar, né, na Magô, por determinados horários. Estamos aqui agora no final do ano, né, com o Mercadão, deixou as portas abertas para nós. E o que a gente espera é que a gente tenha mais oportunidade perante a lei agora. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.